Os melhores do mundo, Batman e Super-Homem enfrentam uma vampira nessa edição de Super Powers que a gente confere comigo e com detalhes, depois da vinheta. Fala aí galera, tudo bom? Eu sou o Gico, você tá no canal Gico HQ. Já sabe né, o canal mais nostálgico quando assuntos são as histórias em quadrinhos aqui do YouTube. Clica aqui em inscrever só no sininho, não perde mais nenhum vídeo novo aqui no meu camarada. Tem vídeo toda semana, muito vídeo com conteúdo nostálgico pra você. Já deixo aqui meu feliz dia dos pais pra todo mundo. Hoje é domingo dia dos pais. Felicidade você que é um pai nerd. Já sabe até o que vai pedir de presente, né? Facilita na hora do presente. Pede gibi ou pede hominho pra botar na estante pra enfeitar aí. Não tenha vergonha disso não, tá tudo certo, tá tudo da lei. Então parabéns você que é um pai nerd. Parabéns pra todos os pais de maneira geral. E vamos pro vídeo de hoje. Hoje eu selecionei... Ah, é por que que tá vindo essa historinha aqui de superpowers no vídeo de hoje. Na semana passada na enquete de decidir o que vai ter no canal. Afinal, aliás, abrindo parênteses, você ainda não participa das nossas enquetes. Dá um pulo na comunidade do canal. Eu tô sempre colocando perguntas sobre o que você quer ver aqui. Eu coloco uma ou duas ou três opções de vídeos pra gravar. Então participa, ajuda a formar o conteúdo aqui do canal. Essa história aqui ficou em segundo lugar, apertadinho, com o vídeo da semana passada que foi o Capitão América e o Homem-Aranha por Mike Zack. Então como foi um empate técnico que eu resolvi trazer aqui, então todo mundo vai ficar satisfeito. Quem votou no Super-Homem e quem não votou também, porque a história é bem legal. O Super-Homem e o Batman desenhadas por Arthur Adams. Vale dizer que essa história foi republicada bem recentemente na saga do Super-Homem. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Se você gostar da história que você vai ver aqui, pode comprar com desconto aqui no link que eu coloco. E aproveita, se quiser, fazer um pacotinho por lá. Sempre rola um capelé e eu te agradeço, valeu? Essa história é muito legal, é fechadinha. Ela vem de uma anual da Action Comics, logo depois da Crise nas Infinitas Terras. Então aqui a gente tem o Super-Homem no início de carreira, tem o Batman no início de carreira. ainda aprendendo, lidando com essa coisa de ser vigilante, super-herói, lidando com os problemas que vêm com isso. E aqui um aparente a mais aqui, um probleminha a mais para o Super-Homem, porque ele vai enfrentar magia. É vampirismo, vem o poder da magia e o Super-Homem é vulnerável à magia. E aí o Batman vai ser fundamental, mas eu não vou dar mais spoiler não para vocês se divertirem com a história que vem aí. Então é um clipe completo, uma história única, uma tacada só. No final do vídeo fica comigo que eu estou de volta para a gente dar aquele momento spoiler do que vem por aí. Valeu? Vai daí, divirtam-se! A história que a gente vai ver hoje foi publicada na revista Super Powers nº 8, lançada pela Editora Abril em fevereiro de 1988 e traz a história publicada originalmente em Action Comics Anual nº 1 de 1987. Argumento de John Byrne, desenho do Arthur Adams, arte final de Dick Giordano. A história começa com uma jovem sendo perseguida por uma turma ensandecida. Munidos de tochas, eles gritam, Peguem-na! Se ela alcançar mais o pântano, a gente nunca vai pegar a desgraçada. Nas trevas, os olhos da jovem se arregalam de pavor. É um terror negro disforme que de tão intenso quase pode ser palpado. A fugitiva conhece bem os caminhos do pântano. Ela se embrenha entre a vegetação e consegue achar um caminho que leva direto a uma velha cabana. Ela não queria ir para lá. Na verdade, aquela era sua casa. Ela então recua em direção ao grupo e se deixa ser avistada. Ela quer afastar os homens daquele local. Seu plano dá certo e os homens a avistam e novamente se inicia a perseguição à jovem. Então ela se lembra de que ela está nessa perseguição há muito tempo. O sol está para nascer e isso é um problema para ela. A menina então se apressa e se joga no lago. Perdendo então a menina de vista, a turma desiste da perseguição. A menina emerge em outro canto do pântano. Ela então sai do lago e volta em direção ao pequeno casebre. Ela se prostra às imagens que estão sentadas em cadeiras à sua frente. Ela se chama de mãe e pai. Esgotada, cansada e com fome, ela relata que havia abandonado aquele lugar para conhecer a cidade grande. Porém se arrepende, pois ao retornar encontrou os pais nessa forma cadavérica. Três dias depois, um estranho chega até aquela cidade. Ele está acompanhado de uma moça. Ela teve problemas mecânicos durante a viagem e ele me encontrou na estrada, dando uma carona até aquela pequena cidade. Eles se despedem e o homem pensa. Bom, agora vamos ao que interessa. Informações. Ele entra no pequeno restaurante, pede um pouco de café e a indicação de um hotel. A garçonete, muito simpática, começa a passar as informações para o homem. Porém é bruscamente interrompida. Um homem que parece ser seu chefe, diz entre os dentes. Maggie, vá recolher os pratos. O estranho olha desconfiado. Anoitece. O homem alugou um quarto de hotel e de sua sacola retira um uniforme conhecido por todos nós. O visitante, na verdade, era Bruce Wayne disfarçado. E agora ele assume o papel do Cavaleiro das Trevas, Batman. Ele observa o pouco movimento daquela pequena cidade, monótono como qualquer outra pequena cidade, até que a noite é cortada por um grito. Batman se coloca rapidamente em ação, partindo em direção ao som do grito. Em um beco, ele encontra a mulher a qual havia dado carona. Ela está morta. Seu corpo sem uma gota de sangue. Como os casos que ele estava investigando em Gotham City e o que levaram até aquela pequena cidade. Batman então é cercado pelos populares da cidade. Eles acham que o herói é um vampiro. Vale a pena lembrar que essa história se passa logo depois da crise. É um Batman em início de carreira. Ele passou três noites na estrada, seguindo os rastros desses crimes que aconteceram em Gotham City. Todos os corpos foram encontrados sem uma gota de sangue. Batman então julga ser necessário uma ajuda nesse caso. Ele liga para Clark Kent. Nessa época, o Batman não conhecia a identidade secreta do super-homem. Ele pede para que Kent entre em contato com o super-homem. Utiliza uma palavra-chave que só os dois poderiam saber de que se tratava. E Kent se compromete em ajudar. Facilmente, já que ele é o super-homem. Colocando o traje do herói, parte em direção à pequena cidade indicada por Batman. O Cavaleiro das Trevas desce do poste no qual havia feito a ligação. E é interpelado pela menina que havia fugido daquela turba no início da história. Seu nome é Luar. Batman estranha, já que a menina não desconfia de nada e acha seu visual soturno bem normal. Enquanto isso, o super-homem chega na cidade. Ele estranha, pois a cidade não tem nenhum movimento. As pessoas que estão em casa estão acordadas. E quem já está deitado não consegue dormir. Ele relembra que Batman havia comentado alguma coisa relacionado a assassinato em massa. Porém, até aquele momento, não havia sinal de Batman na cidade. O super-homem então decide ir até a delegacia do local. Especionando o lugar com sua visão de raio-x, o super-homem nota que na escrivaninha do delegado havia uma estaca afiada. Ele então pergunta se o delegado havia visto Batman na cidade. O delegado nega e o ajudante pergunta, será que ele não é um deles? Ao que o delegado responde, esse é o super-homem, não o vampiro. De volta ao Batman, ele acompanha a menina, meio desconfiado. Eles rumam para aquela cabana largada no pântano e o Batman estranha o cheiro do local. Entrando na cabana, Batman observa os corpos putrefatos. Batman se indaga, onde eu vim parar? Esses cadáveres, quase mumificados, estão mortos há anos e ela espera que eu os ajude? Batman diz, meu Deus, e somente essa interjeição faz com que o luar se torne estranha. O delegado leva o super-homem para o pequeno hospital da cidade. O local está fortemente guardado, com portas e janelas reforçadas e policiamento. O delegado leva o super-homem para o local, separado do hospital, e o homem de aço se mostra extremamente atormentado com o que vê. E de volta à cabana, Batman começa a sentir os efeitos hipnóticos da vampira Luar. Ele está fraco, seu corpo pesado. O Cavaleiro das Trevas está prestes a desmaiar. Então toma uma atitude, se lança pela janela, caindo no pântano abaixo e lentamente submergindo na água lodosa, sob o olhar impassível de Luar. Ela pensa, ele não é quem eu esperava, aquele que ia me ajudar. Talvez ninguém venha me ajudar. Vou ter que agir sozinha. De volta ao hospital, o delegado confirma com o super-homem. É uma visão monstruosa, não é mesmo? Então um ruído chama a atenção dos dois. As barras de segurança das janelas foram rompidas. O super-homem pede para que o delegado chame a guarda nacional, enquanto ele vai tentar conter o mal que se aproxima. A ala está vazia. Quem quer que esteja por trás disso, deve estar perto daqui, pensa o homem de aço. E de fato, lá está Luar, convocando os antigos residentes da ala hospitalar. Ela os comanda, um exército de vampiros. Eles ainda não estão totalmente transformados. Porém, já obedecem cegamente às ordens de Luar. Ela que os transformou. Os escravos de Luar causam estragos por toda a cidade. E isso dá uma ideia ao super-homem. Agindo em super-velocidade, o homem de aço recolhe os destroços causados pela turba ensandecida. E com esses destroços, começa a construir uma estrutura para deter os fugitivos do hospital. Os vampiros ainda não transformados. Ele então se depara com a própria vampira do Luar. Ela chama seu nome. Super-homem. O homem de aço responde. Deixa eu adivinhar. É você que está promovendo essa dança macabra? Ela encara o super-homem e começa a utilizar seus poderes vampiriscos contra o herói. Ela pula em direção ao super-homem e suas garras rasgam o seu uniforme. O homem de aço se assusta. Geralmente, ele não se fere tão facilmente. Porém, seus poderes são vulneráveis à magia. Ele começa a lutar contra a vampira. Porém, sua vulnerabilidade à magia o deixa enfraquecido. Ele está em desvantagem na luta. Os poderes hipnóticos de Luar vão enfraquecendo o homem de aço cada vez mais. A vampira passa por uma mutação. Cada vez mais horrenda, se afasta de sua condição humana. Suas presas prestes a se cravar na jugular do homem de aço. Apenas um momento de dor, super-homem. Porém, antes de cravar os dentes e se transformar o homem de aço em um vampiro super-poderoso, uma estaca atravessa seu peito. Olhando para trás, ela observa o Batman. O Cavaleiro das Trevas, sem piedade, ergue o corpo empalado da vampira, que em questão de segundos se decompõe. Super-homem, então, recobra as forças e agradece ao Batman. Batman, você salvou minha vida. O Cavaleiro das Trevas responde. Parece que sim. Foi um ato de autopreservação. Não me pareceu uma boa ideia um super-vampiro voando pelo mundo. A propósito, super-homem, se fosse você, desinfeitaria esses arranhões com água benta. Algumas horas depois, em Gotham City, os corpos das vítimas de luar na cidade são desenterrados. E de posse de estacas, Batman diz para Gordon que afaste os policiais que não têm estômago para o que deve ser feito agora. Termina aqui a história de hoje. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista a dois. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. Curtiu? Então, olha só. Sua missão agora é ir lá na enquete do canal e decidir o que vai ter aqui no Museu dos Quadrinhos no domingo que vem. Eu já coloquei lá uma enquete. O tema vai ser cósmico. A gente vai ter ou o surfista prateado do John Buscema ou o Lanterna Verde do Seth Fischer. Um artista muito bom, cara. Que tinha um traço bem particular e infelizmente morreu jovem sob circunstâncias trágicas. Então, a gente não tem muitos trabalhos do Seth Fischer. Esse trabalho em particular é muito interessante. Dá uma oportunidade. Vai lá e vota no seu preferido, tá? Seja qual for, eu vou trazer aqui para vocês. O surfista do John Buscema já teve vídeo aqui. A gente vai continuar a saga do surfista do título próprio dele. Que também não teve vida longa, não. Mas é sensacional. Eu adoro, né? O John Buscema, como sempre falo, meu grande professor de desenho. Até hoje estudo as coisas que o estilo do John Buscema, anatomia, movimento, Conan dele. Para mim, é insuperável. É o grande professor de desenho meu. Falando em desenho, fico aqui reforçando o meu convite de venha desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Hoje é dia dos pais. Aproveita, se dê de presente o curso Desenhando Heróis, aproveita que está com um desconto bem bacana de R$100,00 em relação ao preço de lançamento. E você ainda pode parcelar em 12x de R$49,00. Cara, é o preço de um hambúrguer, sério. O preço de um hambúrguer por mês para você ter dois anos de acesso ao curso. O meu auxílio direto no grupo do Telegram para você tirar as dúvidas. Eu estou lá. A galera que está lá sabe que eu estou lá dando apoio, respondendo. Quando tem dúvida, eu respondo por lá. Vocês podem mandar os desenhos para eu avaliar. Tirar dúvida do curso. Está com alguma dúvida? Tira por lá. Curso mega completo, que vai te ensinar a desenhar, mesmo que você não tenha o tal do dom. Porque é um método comprovado, que eu já uso esse método nos meus alunos, do curso presencial há 14 anos. Então, sei que dá certo. É a prova de falhas. Mas mesmo assim, caso haja algum imprevisto, você não goste por algum motivo, tem 15 dias de garantia. Dentro desse período, você pode cancelar o curso, não tem problema nenhum. Sua grana é devolvida integralmente. Beleza? Então, vou ficando por aqui, galera. Novamente, feliz dia dos pais. A gente se vê aqui no YouTube. Amanhã é dia de Mestres do Terror, aquele quadro do canal que fala só de quadrinhos de terror brasileiros. Tem cada pérola desencavada. Se você não conhece essa playlist, dá uma explorada aqui na playlist Mestres do Terror. E durante a semana, muito mais novidades aqui. Inclusive, o GHQ News, que é o novo quadro do canal, que é curtinho, 5 minutinhos, uma pílula de informação sobre o Diverso Nerd. Fica ligado que eu posso aparecer na sua timeline a qualquer momento. Beleza? Galera, fico por aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais, escolhe a rede social de sua preferência. Na descrição do vídeo tem os links. E se quiser ver os meus trabalhos como quadrinista independente, meus trabalhos estão aqui para você ler de graça no site do Salomão Ventura. E se quiser comprar exemplares físicos, eu mando aí para a tua casa autografada. Beleza? Saúde e paz. Se cuidem. E até a próxima. Tchau.